Quem crê na Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 28 Se atentamente ouvires a minha voz E cumprir os meus mandamentos Então, todas essas bênçãos virão Sobre Ti, virão sobre Ti E Te alcançarão Bendito você será aqui em Londrina No Paraná inteiro No Brasil inteiro Em qualquer lugar do mundo Que você pisar a planta do pé Se você estiver em obediência à Palavra de Deus Se prepare que a bênção vai estar com você Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus e aplaude o Seu Santo Nome Aleluia Bendito serei na terra Cante comigo Bendito serei no campo Bendito serei no campo Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a Sua voz Se atentamente ouvir a Deus Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos sejam Bendito serei no campo O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a Sua bênção chegará Bendito serei na terra Canta com alegria Canta com alegria Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei no campo Bendito serei no campo Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a Sua voz Levante a sua mão de profeta Mais uma vez E abençoa a sua vida Bendito serei na terra Profetiza essa palavra Bendito serei, quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei, por onde eu passar Onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer a Sua voz Quando eu obedecer a Sua voz Eu creio nessa palavra Se você crê, diga aleluia e aplaude o Senhor Jesus Aleluia pela Sua palavra Aleluia, aleluia No campo Bendito serei, por onde eu passar Onde eu tocar, abençoado será Quando eu obedecer a Sua voz Quando eu obedecer Quando eu obedecer A Sua voz Aleluia 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 Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atras Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atras Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor Levante as suas mãos e cante, acredito Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Fica-te com confiança. Acredito sim, acredito sim Que Deus vai fazer o impossível em meu viver O impossível Deus vai fazer Aleluia! Glória a Deus! Fique em pé, meu querido. Glória a Deus! Você que crê nos sonhos de Deus pra tua vida, Ovacione em seu santo nome. Aleluia! Abra sua mão assim pra você ser ministrado agora. Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver Mais uma vez Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver O impossível O impossível Deus vai fazer Aleluia! O possível você faz O impossível Deus faz por você Aleluia! Amém! Que amor! Entre aubsidim! Afol Kate, Dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel, para cumprir toda promessa feita Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos, que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver, em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos, todos os sonhos, que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver, em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Põe a mão no seu peito Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos, todos os sonhos, que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver, em santidade e adoração Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Cante seu irmão, tu não morrerá Tu não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos, que Ele mesmo sonhou pra mim Então viverás, então viverás Então viverás, em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle, somente dEle Pois é só 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 dEle, somente dEle, somente dEle Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência 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 Eu não vou me tornar Sacrifício de louvor Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Me importar com o que vai acontecer Eu só quero Te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender a Te adorar Senhor em Espírito e em verdade Aleluia Levanta a sua mão comigo, levante Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé ou sentado Não importa se você está em pé ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero ser Aleluia 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 Glória a Deus Amém 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 Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz E contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover Transborda-me Te amo, Teu poder Sobra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra Tua glória a Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha queimar os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer Tua em nós Um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Tua face Tua face queremos Queimar os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer O som do céu Já posso ouvir O som do céu E ecoa em nós Como um vento de poder Tua face queremos ver Tua face queremos ver O abertura Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Em Ti é poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina 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 Amém. 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 Pai, me abraço Se estou só, meu amigo, Tu és Eu posso descansar Contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Se estou só, meu amigo, Tu és Minha fé não está Em nada que os meus olhos possam ver Mesmo que esse mar não abra Eu ainda Te darei Tudo o que sou Pra o Seu louvor Tudo o que sou O que é céu eu Te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu Te adorarei E Eu Te adorarei Mesmo que esse mar Não abra Eu ainda Te darei Tudo o que sou Tudo o que sou Pra o Seu louvor Tudo o que sou O que é céu eu Te darei Mesmo que o mar levante Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu Te adorarei Eu Te adorarei E Eu Te adorarei E Eu Te adorarei O que é Seu eu Te darei O que é Seu eu Te darei Mesmo que o mar levante Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu Te adorarei Eu Te adorarei E Eu Te adorarei E Eu Te adorarei Eu Te adorarei Eu Te adorarei E o Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalmar O Senhor é bom O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei E 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 eu te adorarei Eu te adorarei De dentro do meu peito Eu te adorarei Queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando o que estou Eu te adorarei 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 Tu és meu Senhor, santo salvador Eis-me aqui, Eis-me aqui Tu és meu Senhor, santo salvador Eis-me aqui, Eis-me aqui Tu és meu Senhor, santo salvador Eis-me aqui, Eis-me aqui Tu és meu Senhor, santo salvador Eis-me aqui, Eis-me aqui Música Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Essa noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Eu sou teu pai Sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo E quando tu chegas tudo muda Até o intestino obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a me confiar Eu sou teu pai Eu sou teu abrigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Eu sou teu abrigo 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 Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Teu melhor amigo Quem não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu És a canção que não tem fim Eterno amor, Tu tens por mim E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu E eu só quero estar aos Seus pés Podendo dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade Sei que és meu escondejo O Teu amor É tudo o que eu preciso Na tempestade Sei que és meu escondejo été E aí E aí E aí E aí Amém. 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 É bem maior que os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me amarei Eu nada terminei O meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Róis de salvação Pra sempre confio em Ti Refúgio e fortaleza Tu és Tu és Eu nada temerei Meu fundamento Meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Róis de salvação Tô sempre confio em Ti Pense, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio a dor Mesmo em meio a dor Tu me lembras Que filho sou Que filho sou Eu posso confio em Ti Em que descansar Tu me guias Tu me guias Por Seu favor Não me abalarei Não me abalarei Não me abalarei Eu nada temerei Eu nada temerei Meu fundamento És Tu, Jesus Minha provisão Róis de salvação Eu sempre confio em Ti Eu sempre confio em Ti Jesus Graça maior que me adoro Virme certeza Tu és Minha esperança No amanhã Confiarei Somente em Ti Graça maior que me adoro Hoje eu vivo Hoje eu vivo Em Teu amor Confiarei Somente em Ti Bondade Justiça Nós encontramos em Ti Verdade 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 Fidelidade É o que vivemos Em Ti Graça maior que me adoro Hoje eu vivo Hoje eu vivo Hoje eu vivo Em Teu amor Confiarei Somente em Ti Bondade Bondade Justiça Justiça Nós encontramos em Ti Verdade 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 É o que vivemos É o que vivemos Em Ti Eu virei Eu virei Suas promessas Cumprir Bem firmado Bem firmado Estarei Bem firmado No deserto Eu não vou desistir Com meus olhos Em Ti Em Ti Eu virei Eu virei Suas promessas Cumprir Enfirmado Estarei Deserto Eu não vou desistir Com meus olhos Bondade E em Ti Eu virei Eu virei Se as promessas Cumprir Eu não vou desistir Eu virei Em Ti E o que vivemos Estarei Eu virei Eu virei Nós encontramos Em Ti Verdade E fidelidade É o que vivemos Em Ti Bondade Justiça Nós encontramos Em Ti Verdade E fidelidade E fidelidade É o que vivemos Em Ti Amém. Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver Contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar em tudo que você Você me chamou pra viver Você me chamou pra viver contigo Correr em tudo que você Correr em direção Eu escolho voltar Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar Eu escolho voltar E acreditar E acreditar em tudo que você Você me chamou pra viver Você me chamou pra viver contigo Já estive Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Quase desanimado Quase desanimado Longe do teu abrigo Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça Me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus, quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me virão Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus, quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus, quem me sustenta De nada eu terei falta Te só não estarei De nada eu terei Que venceu Que venceu a morte Hoje ressurgiu Em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor Que venceu a morte Ressurgiu 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 Em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus, quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus, quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Deus, quem me sustenta Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal